e hoje é o dia da colheita da lixia já faz mais ou menos uns 15 anos que eu plantei esse pé aqui ó de lixia e hoje eu vou colher um pouquinho dele traz aí Zé traz escada aí o Zé vai trazer a escada tá lá em cima lá ó essa frutinha é a fruta asiática olha aqui ó ó deu bastante não deu muito esse ano não teve um ano que deu mais aí ele pulou uns três quatro não deu nada agora esse ano o ano passado deu nove esse ano deu algumas problema dessa fruta aqui você começa a comer você não quer parar mais isso que é o único problema aqui ó tô aqui no alto aqui da escada ó tá cheio aqui ó tá cheio ó olha essa aqui que delícia nossa mas tá doce hein doce que nem um mel chega a colar e essa é uma frutinha gostosa tá lotada ali ó tá alto aqui ó olha só a escada vou voltar lá embaixo só deixa o like aí se inscreve no canal tá todo mundo agora comendo lixia aqui à vontade aí ó arroz comendo Aline já chupou também gostou a Vitória também gostou e você gostou também ou não gostou e o Sebeto gostou o Logan você vai comer mais você gostou pega mais aqui então moço vem logo aproveita 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 vamos pegando lixia vontade aqui ó a vontade que amanhã na tarde não pega mais para todo mundo vai comer lixia à vontade coisa boa pega mais aí Lincoln ó e aí